Quem acompanha o sexto round desde os tempos do site deve saber que eu sou da opinião, e não é de hoje, que John Jones é o maior lutador de MMA de todos os tempos. Lá no site eu escrevi uma coluna há quase meia década em que dizia que os feitos de Bones eram incomparáveis, principalmente se a gente levar em conta o brilhantismo e a dominância dele diante de uma competição de nível tão elevado. Desde então muita coisa mudou no mundo do MMA, mas a minha posição permanece a mesma. Ainda acho que John Jones é o maior lutador de todos os tempos, embora eu aceite, claro, opiniões divergentes e ache que cabe sim uma discussão. Mas diante disso você deve pensar então que eu sou partidário da opinião de que John Jones vai simplesmente sobrar nos pesos pesados, e que essa incursão do menino Jonathan Dwight aos 120kg vai servir só para sementar o legado épico dele. Bom, pode até ser que no fim das contas acabe sendo assim, mas eu acho que John Jones está flertando com um perigo danado com essa mudança. Primeiro vamos tentar entender a raiz dessa opção, que é a falta de incentivos esportivos e financeiros para ele, numa categoria em que ele dominou por praticamente uma década. Diante das avenidas abertas por outros atletas que foram tentar a sorte em outra divisão, esse acabou parecendo um caminho natural para a Jones. Eu sei que agora muitos de vocês devem estar pensando no exemplo óbvio, Conor McGregor, mas tem uma grande diferença entre os dois. Primeiro que McGregor era um peso leve e natural, que conseguia baixar de peso na base do corte absurdo para o peso pênalti. Ou seja, em tese o McGregor estava voltando para a divisão original dele, ao passo que o Jones, que é um meio pesado de fato, vai estar botando peso em cima da carcaça para subir para os pesados. E mais, a gente não está falando de 4 ou 5kg, são 20, às vezes até 30kg de diferença. E é claro, esse número é maior no valor absoluto, mas também faz bem mais diferença quando a gente pega relativamente ao peso de cada divisão. Essa semana o Daniel Cormier fez um comentário em seu programa com o Ariel Riwani, em que ele falou da sua experiência, tanto lutando contra o Jones, quanto como peso pesado. Ele disse, O Jones não vai nocautear ninguém no peso pesado, ele não tem pegada. Ele não nocauteava os caras nos 93kg, não vai ser nos pesados que vai nocautear. Não importa se você ganha peso, o que importa é poder de nocaute, e isso ele não tem. Claro, o Jones tem tanto talento quanto ego, e não deixou barato. Respondeu logo a Cormier, chamou o pai de coxinha, a mãe de empadinha, estabeleceu-se aí um salseiro. Mas pra nós aqui, o que mais importa é o ponto citado pelo DC no início da sua fala, e faz muito sentido. A pegada, o punch, não tá necessariamente ligado ao peso total do atleta. É claro que isso tem aí sua parcela na equação, mas é mais uma questão de aceleração, biomecânica, técnica, enfim. Existem estudos e mais estudos que desvendam os mistérios por trás de um power puncher. Assim, esse é um terreno escorregadio pra John Jones. Claro que ele tem também seu wrestling, as cotoveladas, joelhadas, ele é um cara muito pragmático, com altíssimo QI de luta. Mas, deve ficar um pouco atrás, quando o assunto é aquele pancadão que faz não nascer mais cabelo. Um fato novo que surgiu recentemente, já que a gente tá se avizinhando aí da estreia do Jones nos pesados, é um vídeo dele treinando. Nas imagens, a gente vê um Jones bem mais parrudo que há algum tempo. Ele mesmo disse que tá aí com seus 112, 113 quilos, algo em torno disso. E muito mais lento do que a gente se acostumou a ver. Jones justificou dizendo que ainda tá se preparando, que tá longe da forma física ideal e de estar completamente habituado a essa estrutura física. Até brincou dizendo que tá rápido pra um garoto pesadão. Mas a verdade é que a gente não sabe muito bem qual Jones vai chegar nos pesados. A lógica, no entanto, é que ele não chegue como o Jones dos meio pesados. E como alguém que acha que aquele Jones é o maior lutador de todos os tempos, já é motivo suficiente pra ligar o sinal amarelo. Jones também faz 34 anos na metade de 2021. O que, principalmente pra meio pesado, pode não ser considerado tão velho. Mas ele tem muito mais rodagem que a maioria dos seus rivais. Cyril Ghani, por exemplo, é 3 anos mais jovem que John Jones, mas tem apenas um terço das lutas do americano. Já Francis Ngannou é um ano mais velho, mas tem pouco mais da metade das lutas de Jones. Aliás, já que eu falei do Ghani, a divisão de pesados tá passando por uma baita renovação recentemente. Saíram do UFC nessa semana Junior Cigano e Alistair Overeem. Um que tá beirando os 40 anos e outro que já tem 40 anos. Ao passo que, ao mesmo tempo, tem surgido mais e mais contenders que estão ali na casa dos 30. O fato curioso nessa história é que o John Jones pulou fora por falta de incentivo esportivo, financeiro e motivação nos meio pesados. Mas justamente agora a categoria virou palco de uma super luta entre campeões, envolvendo um cara que poderia oferecer pra ele um desafio tanto dentro do cage quanto uma grana fora dele, Israel Adesanya. Adesanya, aliás, pode ser um exemplo para uma estratégia diferente quando o assunto é subir de categoria. Mas o sucesso dessa abordagem a gente só vai saber mesmo depois do pay-per-view desse final de semana. Como disse o Renato na super prévia do UFC 259, que você assiste clicando no card que eu vou deixar aqui em cima, o Adesanya pode chegar até 5kg mais leve do que o limite da categoria de meio pesados. Ou seja, ele estaria mais próximo do peso médio. Ou seja, ele vai priorizar aquilo que ele já conhece bem e tem segurança, ao invés de tentar se enveredar por um caminho desconhecido. Isso quer dizer que o John Jones vai fracassar nos pesos pesados? Eu não sou louco de dizer uma coisa dessa. Até porque o Cabuloso tem crédito suficiente pra fazer a gente acreditar que ele pode ter sucesso sim. E eu acho que ninguém ficaria surpreso caso ele tivesse, justamente por conta do seu histórico. O que me surpreende, na verdade, é que depois de tantos anos, ele faça uma aposta tão alta, principalmente se colocando em uma situação aparentemente adversa em que ele tenha que mudar praticamente tudo. É um risco altíssimo esse legado pesado versus uma experiência nos pesos pesados. Vamos ver no que vai dar. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco o ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha que vai dar dessa experiência do John Jones nos pesados. Vai dar bom ou não vai? Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras outras vantagens, todo mês tem sorteio de camisetas belíssimas e exclusivas do sexto round. Se você clicar no card, que vai aparecer bem em cima aqui do vídeo, você assiste a última resenha do meu amigo Renato Rebelo. E ele volta também, e eu estarei ajudando no final de semana na cobertura desse histórico UFC 259, com três disputas de cinturão, hein? Beleza? Valeu, um abraço e até mais! Tchau, 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 tchau!